O implante de silicone é a cirurgia plástica mais realizada no Brasil, mas muitas mulheres têm insegurança antes de entrar na mesa de cirurgia. Tire suas dúvidas agora no quadro RJ Esclarece. Oi, eu sou Mariana Lima, sou secretária executiva. Eu queria saber como é que é o pós-operatório, quanto tempo que leva para ter uma vida?